Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto para o Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World e imagino que vocês tenham apanhado bastante para Arc Tempered Xenogiva no último fim de semana sim, esse bicho está bem desafiador, que bom a Capcom trouxe um monstro com padrões diferentes um Arc Tempered com uma atenção maior, eu gostei, talvez seja o Arc Tempered mais interessante lançado até o momento e bem, eu fiz esse bicho jogando no solo e também no modo cooperativo a maior parte das vezes eu fiz no modo cooperativo e se você jogou no cooperativo, provavelmente você já percebeu que é muito difícil terminar essa quest sem morrer então é muito fácil a galera do grupo morrer e acaba sendo bem complicado terminar essa quest em grupo bem, eu vou trazer aqui nesse vídeo a estratégia que a gente utilizou basicamente são 3 pessoas focadas em ataque e 1 pessoa focada em suporte, beleza? e basicamente a estratégia que a gente adotou foi 3 Insect Glaives e 1 suporte de Hunting Horn os caras da Insect Glaive basicamente vão ficar o tempo todo no ar, o menor tempo possível no chão que assim você vai estar evitando os ataques do chão e o cara do Hunting Horn vai ficar completamente focado só em recuperar mesmo o time então os 3 vão tentar bater forte, tirar dano o tempo inteiro e o Hunting Horn ali só cuidando mesmo da retaguarda, beleza? basicamente essa estratégia ela foi muito funcional com as builds que eu vou passar aqui pra vocês e se você tá ali jogando direitinho, normalmente vai fechar a quest com mais ou menos 16 minutos, beleza? o suporte ali cuidando e o resto do time só dando dano mesmo no Arquitêmpora de Xenogiva, beleza? basicamente essa estratégia quem quiser ver o vídeo jogando no solo no solo basicamente eu já postei um vídeo jogando de Heavbol Gun aí também quem quiser conferir, vou deixar aí na descrição e passando também aí no izinho, beleza? então é isso, vamos pras builds e depois eu deixo mais um trechinho do gameplay pra finalizar o vídeo bom, vamos lá então vou mostrar primeiro pra vocês aqui a nossa build de suporte ela está usando esse Hunting Horn sonoro de gama 2, beleza? eu não fiz os aumentos ali ainda dessa arma porque o foco dela exclusivo nessa estratégia é mais recuperação então os aumentos ali nem vai importar tanto, beleza? foque mais ali no que você vai precisar de skills pra você ter as habilidades que a gente vai querer então ali no sonoro de gama 2 a gente colocou uma joia de medicina e uma joia de glutão na coroa de imperatriz que é o capacete a gente colocou 3 joias de vitalidade no peitoral de armadura de Valhazak e gama a gente colocou uma joia da saciedade que é refeição grátis nos braços de Dober Beta colocamos 2 joias de alcance amplo que é a joia de amizade 1 na cintura de Valhazak e gama colocamos maestro sonoro que é essencial aí pra melhorar a questão das músicas que você vai tocar pra bufar, né? aumento de regeneração, alcance amplo e 2 joias de comer rapidamente ali nas grevas de Valhazak e Beta usando o amuleto de cogumelo e no fim a gente vai ter as seguintes skills habilitadas basicamente vamos lá essas são as skills então você vai ter aqui vitalidade do Valhazak que vai ajudar bastante na questão da regeneração da sua barra de vida porém como o foco aqui é mais no time e sim isso aqui vai ser bom pra você a hora que você tomar um dano crítico e tudo mais do Arctemper de Valhazak essa vitalidade do Valhazak vai te ajudar a recuperar mais rápido mas o que mais importa aqui é o alcance amplo nível 5 porque qualquer item que você utilizar vai ter 100% de eficácia em todos os membros do grupo beleza? então quando você usar Mega Potion quando você usar aí também Potion quando você usar os cogumelos que a gente vai falar daqui a pouquinho da cogumelaria ali tudo isso vai bufar a galera reforço de vida essencial né pra você sobreviver você é o cara que é o suporte do time se você morrer ferrou o tempo inteiro ali tem que estar atento porque pode tomar dano também então é importante ficar vivo então 3 níveis aqui de reforço de vida aumento de regeneração vai aumentar em 30% os itens que você utiliza então se você usa ali Mega Potion vai ter 30% de aumento no que a Mega Potion recupera ou Potion ou qualquer outro item que você utilizar vai ter 30% de ganho então isso vai ser muito bom vai beneficiar também o seu time comer rapidamente vai ser bom também porque a hora que o time está passando um perrengue você precisa recuperar ele muito rápido então comer rapidamente nível 3 é praticamente instantâneo utilizou ali o item de recuperação já vai estar recuperando você e também o seu time cogumilaria nível 3 aí já é uma skill muito legal também porque ela vai permitir que você use a digestão de cogumelos que normalmente são intragáveis e você vai ter as vantagens desses cogumelos eu não vou focar nesse vídeo e falar qual a vantagem de cada cogumelo mas basicamente cogumelo azul por exemplo vai aumentar a vida da galera então se você além das Potions além da Mega Potion além daquelas Potions que tem logo no início do mapa você pega na caixinha azul você leva os cogumelos e vai estar recuperando toda a galera do time e dando os efeitos também de cogumelo então tem o Nitromelo tem o Cogumelo Azul tem o Paramelo cada um deles vai ter um efeito diferente que é um tópico para outro vídeo velocidade e regeneração vai ajudar também isso aqui é mais para quando você está se recuperando aquela parte vermelha quando tem um dano que tem aquele dano vermelho recupera esse dano vermelho mais rápido quando você toma um golpe muito forte como o da Lunastra por exemplo desempenho máximo aqui não vai ser tanto o foco porque a build não é focada em ataque mas em suporte resistência em influisos veio de brinde por conta que você está utilizando ali mais de duas partes do Valhazak e Maestro Sonoro que é importantíssima Maestro Sonoro vai aumentar aí a duração de efeito de cada melodia que você toca então se tocou a melodia para aumentar ataque e defesa basicamente Maestro Sonoro vai prolongar a duração do Buff para a galera do time e refeição grátis que vai economizar bastante a utilização dos itens economiza 25% das vezes que você utiliza como você vai usar muito item para recuperar o time refeição grátis é essencial basicamente então essa é a nossa build suporte aproveitar para mandar um abraço para o Michel Lopes que mandou muito bem no suporte enquanto a gente estava jogando de grupo ele que segurou o time e valeu mano ele mandou inclusive essa build aí galera o cara manda muito quando se refere aí a suporte do time beleza vamos lá então ver a glaive basicamente nessa build eu estou utilizando a vareta da luna ruína mas você pode utilizar também a glaive do berremute beleza galera é porque a minha glaive ela não está totalmente upada falta ali uma peça para eu colocar ela no próximo nível então como eu não tinha utilizei essa aqui e ela tem regeneração veloz regeneração de vida então é uma boa também o dano base dela também é legal não é um dano base ruim mas fica a dica se você já tem upada do berremute pode utilizar de boa então aqui o joia de vitalidade na vareta da luna ruína a joia do resistor ali no elmo do xenogiva gama duas joias de vitalidade estamos utilizando ali a cota malha draken boa parte aqui dessa armadura é a armadura do berremute então fica bem tranquilo se você já farmou ele só tem de diferente ali o elmo do xenogiva isso se você já tiver feito o xenogiva pelo menos uma vez para você ter ele ali porque ele te dá três joias vai ficar mais fechadinha a build se não tiver coloca um outro capacete que tenha pelo menos um nível 2 e um nível 1 ali a vantagem é que ele nos dá dois níveis já de resistência de flagelo e eu coloquei uma joia afiada no peitoral duas joias atenuadoras nos braços uma joia atenuadora no cinturão e uma joia intensificadora para eu prolongar poder vamos lá ver como é que ficou o resultado final basicamente é isso como estamos utilizando o amuleto de ataque ficamos com ficou bem bacana galera olha só temos aqui reforço de ataque nível 6 que aumenta 18 de ataque nos dá mais 5% de afinidade mais 5% de probabilidade da dano crítico colocamos colocamos aí o olho crítico no nível 6 então mais 25% de afinidade mais 25% de chance de dar dano crítico reforço de vida essencial em qualquer arctemperage na maioria deles pelo menos essencial para você sobreviver no arctemperage chinogiva é muito importante porque quando ele dá dano o dano é muito forte resistência a flagelo já vai ajudar você a tomar menos danos dos flagelos que ele joga porém a melhor forma de você evitar aquele dano de calor seria com o amuleto que tem especialista em efluvios e resistência a calor porém não é o foco dessa build como essa build vai ficar mais atacando no ar praticamente você não vai ficar no chão tomando aquele dano e você tem o cara de suporte para ficar tomando conta então esse dano que está no chão não afeta muito quem está de glaive então meio que dá para evitar não precisa usar o amuleto a exploração de fraqueza nível 3 mais 50% de probabilidade da gente acertar danos críticos prolongar poder vai aumentar e 40% o tempo que a gente fica com nosso buff então você vai coletar os buffs da insect glaive vai ficar com eles 40% a mais podendo bater bufado então essencial reforço crítico nível 2 já vai aumentar o nosso dano crítico para um multiplicador que normalmente é 25% a mais de dano quando você dá dano crítico para 35% polimento protetor sempre que pintar uma oportunidade você utiliza vai te garantir um tempo maior batendo com a fiação branca ele vai garantir pelo menos um minuto sem você perder fiação pode bater a vontade já vai bater com o multiplicador de 1.32 interessante para caramba se você está com a fiação branca no caso regeneração veloz sempre que você vai batendo vai recuperando a sua vida então você vai batendo continuamente no monstro vai regenerando a sua vida basicamente essa é a build de glaive basicamente essas são as duas builds então se você está jogando de grupo tente fazer essas duas builds e vocês vão variando cada hora um amigo joga de suporte o outro joga de ataque você cansou de jogar de suporte agora você joga de ataque você cansou de jogar de ataque vai de suporte para ajudar a galera é bom você ter essas duas builds até para futuros arctemperes pode também utilizar essa build de suporte beleza então basicamente essa é a dica do vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado vou deixar um breve gameplay para vocês entenderem como é que funciona essa build como é que a gente sobreviveu momentos tensos do arctemper de xenogiva no mais não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like se você não é inscrito fica o convite para se inscrever se você já é inscrito não esquece de assinar o sininho para não perder outros vídeos de monster hunter world e outros vídeos também do canal aproveite para conferir o tutorial de insect glaive e de hunting horn se você não conhece eu vou deixar aí também na descrição no mais é isso eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto